Abri os olhos, o céu ainda estava escuro Mas fui ver o mar, senti a brisa e o cheiro se par Me encontrar, pus a camisa, bermo, chinelo e o cab E como de costume não ouvi do fone com bombom befe Mas logo troquei pro samba, aham E já notava no horizonte os primeiros raios do astro rei Na manhã ainda fraquinho, mas de fortalecer qualquer alma Não fala, mas é como se falasse e me pedisse foco e calma Daí, paro, respiro fundo, fecho os olhos e sinto como se me ligasse O resto do mundo e vejo que a felicidade tá Na simplicidade de estar vivo E poder enxergar ao redor, ou melhor, sentir ao redor Tudo que te transmita a vida e que a faça mais bela Assim faça como quando o vento toca minha face Mais uma vez fecho os olhos e abro os de espírito Pra poder enxergar a verdade e sentir o ar no pulmão E o pulsar no coração e a certeza na mente Forte com uma oração de que nem é preciso tanto pra se ter alegria Eu sempre tive tudo que era preciso, mas não sabia Então cresce, deixa de reclamar e agradece Não esquece, tá viva a vitória Não esquece, se hoje não foi tão bom Amanhã é outro dia As vezes se perde, as vezes se ganha Mas isso é da correria, não é não? Normal, ganha todas não dá Eu sei que não Por isso eu não vou desanimar A tristeza que nem um rio e quer me puxar Mas neguinho, eu só não posso é me deixar levar Pelo contrário, tenha que dar a volta por cima E ver valor no que tem Rimas, amigos, família, leais, reais Que protejam como um lobo a matilha Leal, real por eles que eu sigo na trilha A vida não é de flores, mas não é só pra você Mas não é um circo de vozes que nem já ouvi dizer Ouvi muitos reclamar, mas vi poucos se mexer Cheio de vazio por não ter o simples prazer de viver Essa manhã eu acordei mais cedo pra ver